Música 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 Bueno, tía Y ya tiene cafecito hecho No, todavía no Quería Si, bueno Pois sim, então o que vamos fazer? Vamos fazer comida? Se você quer que te faça algo, diga-me A mim é que você não pode cocinar, diga-me Se pode, você não me ensinou a minha mãe Não, a mim se me faz que ela não pode cocinar Você nunca me dê a comida que eu venho aqui Por isso, porque já a minha irmã tem feito, mas eu também também A mim já me faz que quando você se casar, pobrecita, seu marido Pois sim, a você Que lhe está pedindo a minha irmã? Ah, não, nada bem o que passa, não mal Quero que... Quero que... Quero que ele é assim quando ela passa? Se pode, sim Pepe, por que? Porque você sabe que você é meu melhor amigo e ela é minha irmã Pois sim, já sei que é sua irmã, desde que te conheço sei que é sua irmã Mas... Mas... Mejor anas-me, por favor? Anas-me, um cafezinho Como você gosta? Te lo hago bem cargado Ah, como seja... Pero, este... Poquita azúcar, porque... Acordate que el azúcar es malo para... Mecanismo de la salud Vale, pues... E este, quem te lo regalou? Ese é um bicho de por aí amã Iiii... Picarona! Vou ir a comprar de azúcar porque não temos Ah... Depois dá-me um pãozinho De qual? Ah, de qualquer... Então, espérame aí na maca, eu vou regressar E aí está comendo o chuchu? Não, dá-me um... Não, pois agora eu vou dar... Pobrecito... Não vai andar hambre Já vou vir. Já vou vir. Dá-me. E aí? E aí? E aí? Já está aqui na casacita Sim, tá? Mas... É... Quê... Que te pasa? Luz? Já tevei que sentado? Não, meu amor, é igual... Não me digas assim... Por quê? Porque estás aqui na casa e sabes que... Nadie pode enterrándecer de nós Mas galera, eu já me cansé de estar ocultándole a nós É que mira, o pior do de tudo é que... E dizer que ela é sua melhor amiga E que raro dizer que nós andamos Eu por isso não me atrevo Igual não sei como eu vou tomar Em vez de me regaña quando eu me quedo bem e coisas assim Vaya por isso Mas é o melhor que se dê conta Eu se sinto feo que ela não sepa de que somos novios E já lhe disse mais depois Ela vai tomar até mais mal Mas você já sabe que não, que agora também pode Então, o martes vai ser sempre que vamos Sim, tem que ir porque já temos tempo de ver Sim, estar solos Sim Que não te disse que a marca me esperava Não, é que fui ao baño Al baño entraste? Sim Sim Estava na marca e tinha que ir ao baño por isso Eu só estava praticando aí com teu irmão Ah, vai Então, andate e me esperes aí na marca e já te beba o café Ah, vai Não, vou tomar so isso Não, não! Não, 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 não... Já está bem! Olha esse pão que trajo Ah, sim, está bom o meu pai A volta que estava cheia na tienda, disse que chegou uma senhora e lhe disse que eu não lhe ia dar cia, vou pedir cia do oído. Olha aí quem é. Sabina! Soraya! 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 Soraya, Abril! Soraya! 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 Abril, por favor! Soraya! 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 Esa razón es que no queríamos decirte nada. desde sempre que eu tenho medo e, pois, te vais acostumbrar. Pois, eu acho que sim, com o tempo já vou aprender a ver tudo isso normal, mas agora eu quero que me entendam. Eu entendo você, porque sim, está bastante raro, mas a mesma vez nós temos que entender a nós. Sim. Mas já, mudou essa cara e por que não melhor vamos... Nós fazemos umas palomitas e vemos uma película. É verdade. Eu posso dar a minha tela na sua? Vai, vai, vai. Apliodato 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 Amém.